O encontro foi na visita de autoridades às obras da ponte estalhada. O prefeito e o senador descartaram distanciamento, dificuldades para uma boa relação política, mesmo com o clima de disputa entre PSDB e PTB nas pesquisas para governador em 2010. A gente sempre se encontra, não tem nenhuma dificuldade. Eu acho que as diferenças de opiniões e de ideias devem qualificar o processo e não torná-lo menor. Acho que quando você tem convicção das suas ideias, quando você tem noção do que é melhor para o futuro, eu acho que você tem que ter a responsabilidade de ser sincero. Você não pode falar as coisas nem para se arrepender depois e nem para ser agradável dentro do campo que é de interesse coletivo. Quando você trata de uma coisa que pertence a todos, você tem que expor suas ideias e saber se ela é aceita pela população. Nós temos um relacionamento muito bom com o prefeito Silva. Pesquisas, eu acho que elas estão acontecendo e vão acontecer daqui até o ano que vem. Isso é muito natural. Eu acho que não é pesquisa que vai acirrar ânimos ou afastar lideranças ou partidos políticos. Qual vai ser o futuro aliado na capital e adversário no Estado? Não, eu acho que isso não se trata muito dessa maneira. Eu acho que o momento ainda é muito cedo. Daqui até o ano que vem, muitas coisas ainda vão acontecer. Vocês ainda vão noticiar muitos fatos nessa formatação do quadro político para a Associação 2010, que é impossível se prever qualquer coisa. O senador Monsanta disse em batalha ao seu lado, encontrou com o seu lado, pousou para fotografias e disse que o senhor é o melhor nome para escutar o governo do Estado, o apoia. Mas o senhor é da base governista. Eu acho que talvez isso seja uma gratidão ao serviço, ao nosso mandato como secretário que prestamos ao povo do Estado. Olha, você vai acompanhar agora as promoções e ofertas da Noroeste, as lojas que vendem moda. Promoção de calçados, está no pé, está no bolso. Toda linha de calçados.